Tu és loucura, és o meu prazer Uma aventura que sem querer quero ter Sejas falso ou puro, a sala tá escura É-me igual, só sei que tu és o mal que se procura ser Quando passas deixas tudo a crer Esquecer-se que tá à espera do nascer Do dia pra seguir a via da vida normal Do mundo real, magia a desvanecer És a ladra do tempo que me pôs a perguntar Quando é que eu deixo esta cabra? E eu tento, mas quero mais quando acaba, man Se queres mais pago, o preço alto deste salto Quanto mais alto, mais estraga por dentro Se desperdito e acaba, se eu agarro e agrada Mas de repente penso, larga, mas tu estás sempre à larga Tu me andas, há sempre alguém que sabe sempre Onde tu andas, eu sei que curtes bandas Eu vi-te assim no PEC 6 Despedi oferecido a sua bitch, porquê é que tens Que dar bilhetes te dá a tua vida de merdês O brilho e o sarilho, a borda, a rastilho, o airways Fazes-me voar depois cair a pique Tô tão a sentir a shit que não sinto dick Eu só quero ouvir-te até só ouvir meu beat Que meu corde adormece tipo beep, beep, beep Eu já não posso mais Nós não somos iguais E o tempo foge de mim Eu já não posso mais Nós não somos iguais E o tempo foge de mim Eu sei, tu és Quem me tira o tapete debaixo dos pés Quem um dia me vai afogar no TES É a minha loucura, mas eu já não sei se Eu sei Tu és mal, é mesmo que sou burro, é mesmo que és Mas ainda assim és o amor que eu sonhava E que sempre eu quis ter Faz-me viver Faz-me viver Faz-me dizer Faz-me viver Faz-me viver Faz-me dizer Eu já não posso mais Nós não somos iguais E o tempo foge de mim Eu já não posso mais Nós não somos iguais E o tempo foge de mim O teu sabor na minha boca O teu cheiro na minha roupa Quem nos veja de fora vê que pares forte cá dentro E que este relacionamento vai de vento em poupa Mas tu sabes que eu tenho outra Aliás, tu sabes que eu tento outras Mas acabo sempre à tua porta Cheio de expressa morta A prometer que as deixo todas Porque acredito nisto tipo Bieber Bebi até ser um hepatite believer Quando te vi cold